Um salve a todos os inscritos aqui do canal. Aqui até vocês estão vendo mata, plantação de soja, aqui tem um cercado. Hoje eu vou investigar uma lenda, onde há relatos de pessoas que viram um grande animal, aqui, rodando aqui essas matas. Aqui onde eu estou, aqui do lado cercado para cá, todas essas matas aqui de trás. Fica um mistério, então. Dizem pessoas que viram um animal muito grande, enorme, maior que um cachorro de pé, então, possivelmente você pode relatar ser um absômen, não sei, né? Não vou questionar que é verdade, que não é, não posso afirmar nada. Então, eu vou estar sozinho hoje, vou fazer essa lenda, para ver se nós vamos encontrar algum barulho, alguma manifestação de algum animal aqui por perto. e vou estar trazendo esse mês, mês de março, vou estar investigando algumas lendas, conhecendo alguns locais com histórias, e ao longo do mês de março vai ter lendas aqui no canal. Então, vamos esperar escurecer, para ver se vamos obter algum resultado ou não. Então, diz que essas matas aqui cercam um grande mistério. Ronda um grande mistério aqui nesse local onde eu estou aqui. Aqui a plantação de soja. Aqui temos a plantação de soja toda aqui, ó. Então, aqui diz que cerca um grande mistério. que vocês estão vendo lá, atrás, lá é tudo mato, ó. Tudo, é, tudo mato. Muita mata, é... É... Muito mata ao redor, muito... Matas grandes, é... Lá no outro lado, daí já é a mata do Corpo C, quando eu fiz o vídeo, ó. É, então... Diz que cerca muitos mistérios aqui, esse local aqui. É... É uma história antiga, também, é uma história antiga, que muitos moradores aqui da região, é... Diz que viram um animal muito grande aqui. Não vou, não... Não vou afirmar nada aqui também. Se é verdade, se não é, não sei. Fica um mistério. E convido a todos, então, para estarem acompanhando aqui o canal. E... Vamos investigar junto aqui. É... Vamos esperar escurecer. E... Até mais à noite. E... Solta a vinheta aqui. Tá, já está escurecendo, já está bem escuro. E aqui... É... Onde se... Relata... Aparições aí de um bicho muito grande... Que aparece aqui, nessas matas, aqui nesse local. Olha, a noite está silenciosa. Silêncio total. Ó, está escurecendo. Aqui é a plantação de soja. E aqui, ó... Aqui é uma grande mata, ó. Olha, o silêncio tomou conta do local. Já está escuro. E vamos esperar para ver se vamos ouvir alguma coisa. Olha, o silêncio tomou uma visão. Ó, um tiro. Aqui, logo ali, uma mata muito grande. Está muito estranho aqui, ó. Por enquanto, está calmo. Calmo. Não se ouve nada, ó. Só o silêncio da noite. Está ventando um pouco também. Está percebendo que está ventando? Aí, o silêncio está calmo. Galera do céu, o que é isso? Galera do céu. Galera do céu. Galera do céu, o que é isso? Me arrepiei todo. Galera do céu, o que é isso? O que está vindo do mato ali, ó? Galera do céu, o que é isso? O que é isso? Galera do céu. Ó, um bicho. Tá muito estranho aqui. Tá muito estranho. Ó, o veio de cá, ó. Galera do céu, o que é isso? Galera do céu. Galera do céu, o que é isso? 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 Eu vou vazar, galera. Vambora, vambora. Vambora do céu, o que é isso? Galera 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 do céu, o que é isso? Obrigado.